No programa de hoje a gente vai receber o Ribeiro, que é o nosso último pré-candidato a conversar sobre esse assunto. Estamos com o Vale Comentar, presente aqui nos estúdios, fazendo essa cobertura, acompanhando o pré-candidato Ribeiro. Então, obrigado pela presença no Vale Comentar, visitando nossos estúdios na TransRio. O Flávio, na realidade é o seguinte, até para não ficar a conversa distorcida, o PP hoje, todo mundo sabe que foi da base de Suzana. E entrou dois vereadores de mandato no partido, que é governista, é da base. Então, o PP não falou isso para Ribeiro, mas eu não estava confortável. Não existe meio termo se está em cima do muro, ou sim ou não. Como eu sou oposição à Suzana, eu não esperei. Eu estou pensando na população de Juazeiro. Eu tenho oportunidade, já tive o convite antes, de ir para um partido de centro, que nem o PP, que é o Avante, é o segundo maior partido do Estado. Tem Ronaldo Carleto, que é uma referência, que todo mundo se conhece. Tem o secretário de Agricultura, que é o vice-presidente. Então, ele fez o convite para Ribeiro ser presidente do Avante. E como eu tenho um pensamento de renovação, de avanço, eu pensei até no nome. Avante. Avante. Avante, Juazeiro. O que é que eu vejo de Juazeiro? Juazeiro é uma cidade de 30, 40 mil habitantes que precisam de assistencialismo. Juazeiro é uma cidade de grande porte, ele quer desenvolvimento, quer emprego. Tem que botar um gestor que não pensa na cesta básica, está com um morador de um bairro na mão dele. Tem que parar esse pensamento muito pequeno. Juazeiro precisa de desenvolvimento, precisa de um empresário, de um cara que pensa além, um cara que vai desenvolver a cidade, um cara que pensa em enxugar a máquina, não colocar parente na prefeitura. Ribeiro não vai colocar parente dele na prefeitura. Flávio, você pode cobrar de Ribeiro. Se Ribeiro colocar um parente, Ribeiro vem pedir renúncia aqui, ao vivo. Não entra parente meu. Eu vou moralizar. Eu vou moralizar. Então, Flávio, Juazeiro precisa avançar. Juazeiro precisa avançar. Precisamos resgatar o amor do Juazeirense. A gestora atual, gosto dela como pessoa, foi excelente vereadora, mas a gestão está deixando a desejar. O que é o mais chato desse governo atual? É o seguinte, Flávio. O que tem em primeiro lugar é que a população criou uma perspectiva muito grande. e não foi aquilo que criou a perspectiva. Mas é simples. Ela é funcionária nossa. Nós estamos pagando, acho que é R$ 29.500,00, uma sala com ar-condicionado, com combustível. Nós temos o que tirar, Flávio. Ela é sua funcionária, é sua funcionária, é funcionária de quem está em casa ouvindo. Então, gente... É ouvir o prefeito? Eu acho que é, eu acho que é. Se for pesquisar, é isso mesmo. Então, o que acontece? O que acontece? Se Flávio não está correspondente, Flávio tem que sair. Se Ribeiro não está correspondente, tem que sair. A população tem que mudar esse pensamento arcaico. O gestor é um funcionário. Ou não é? Uma prefeitura sendo PJ. É o dinheiro da população. Se você está colocando uma pessoa que não está sabendo gerir esse dinheiro, não está sabendo administrar, você tem que mudar. Estando nessas bases, você está pronto para ser prefeito, para ser vice e para apoiar quem for a decisão. Ou há uma carreira solo, ainda assim, mesmo depois que o governador decidir resolver quem seria o candidato para a Juazeiro? O Flávio, o Avante é um partido de centro da base do governador, mas independente. Ribeiro é sonhador. Empresário só pensa para frente. Sim. Por que eu escolhi o Avante? Avante, para frente. Para avançar. Para avançar. Então, o que acontece? Se o governador escolher A ou B, não tem problema. Mas ele pode chamar o Avante para uma conversa? Mas Ribeiro vai continuar. Eu só não apoio a gestão atual. Se a população de Juazeiro não quer Ribeiro, qual o problema? Apoiar aqui a população quer. Sim, você está aberto para isso. Eu estou do lado da população de Juazeiro. Que bom, amigo. Tchau. E aí